Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Núcleo de Educação Ambiental Vale do IP. Sabe onde fica isso aqui pessoal? Fica no município de Japeri e através desse vídeo eu vou estar te passando várias curiosidades e te dando várias dicas legais sobre esse lugar. Acompanha o vídeo até o final, tenho a certeza que você vai gostar muito. Logo ali à sua frente à direita fica a Prefeitura de Japeri, à sua esquerda lá em cima fica o Hospital Municipal daqui de Japeri e esse espaço cercado que vocês estão vendo é o Núcleo de Educação Ambiental Vale do IP. E olha que coisa interessante vocês têm aqui pessoal, eles têm aqui uma espécie de área coberta onde ficam diversas mudas de planta aqui. Essas mudas elas são doadas para os moradores aqui da região, para qualquer pessoa que na verdade chegar aqui e quiser a sua mudinha, ela vai receber totalmente gratuito. Essa que vocês estão vendo aqui pessoal, elas foram produzidas por alunos aqui da região, isso mesmo, o projeto ele capta esses alunos e dá a eles a bela experiência de colocar a mão na terra e produzir as suas mudinhas. Como vocês podem acompanhar aí na foto, esses são alunos aqui da região de Japeri e é um projeto muito interessante pessoal, fiquei maravilhado de conhecer. E aí estão as mudinhas, essa primeira mudinha que você está vendo é uma frutífera, o nome dessa fruta é Ingá Branco. Essa agora que vocês estão vendo é o IP amarelo. Essa árvore ela fica muito bonito na época da sua floração, vou mostrar uma fotografia para que vocês possam ter uma ideia aí. Olha que mudinha bem sadia, própria aí para você fazer um belo plantio. Essa aqui que vocês estão vendo é o IP rosa. A única diferença dela para o amarelo nas folhas é que essa é um pouco mais pontiagudo, mas a árvore dá o mesmo tipo de flor, olha que coisa linda, né? E continuando aqui o nosso passeio, vocês estão observando aí, né? São mudinhas bem sadias, a maioria delas plantadas em garrafa pet. E esse contato dos alunos, né? Das crianças com esse tipo de ambiente é maravilhoso. Vai despertando neles aí uma mentalidade produtiva. E olha aí pessoal, isso é uma horta vertical. Que coisa maravilhosa, né? Reutilizando garrafa pet e produzindo aí um alimento. Essa daqui é mais uma foto pessoal aí do encontro, né? Dos alunos aqui da região com o projeto. Essa daqui vocês provavelmente conhecem. Esse aqui é o boldo, né? Da folha miúda. E eu quero mostrar um espaço ali no canto, ó. Esse daí pessoal, muito interessante. Isso daí nem é um espaço pra colocar o lixo não. Isso daqui é um espaço pra fazer uma bela compostagem. O que vocês estão vendo aí é matéria orgânica sendo aí depositada, como vocês estão vendo nesse saco. E futuramente vai se transformar num adubo maravilhoso. Olha que interessante aí. As mudinhas de manga já crescendo nesse espaço. Essa parte aqui são os banheiros. Vou mostrar pra vocês também a parte da sala. Agora, onde é ministrado aí as ações, né? Onde é promovido as ações de educação com os alunos da região. Isso é uma ótima iniciativa pessoal aqui da Prefeitura de Japeri. E tem surtido ótimos resultados aqui no município. A população tem aí colhido bons fotos. No final do vídeo agora, a Taline, ela vai dizer pra gente exatamente onde fica localizado. Fica em frente, né? Próximo à Prefeitura e próximo ao Hospital Municipal. Fica localizado aqui o ônibus Fazeni e o ônibus São Francisco, que é o sentido Nova Iguaçu e o sentido Queimados. E é isso. Venham conhecer quem quiser participar. A gente tem o nosso Instagram da CEMADES, que a gente está sempre à disposição. Podem mandar mensagem. A gente sempre está bem ativo no Instagram. Vocês são muito bem-vindos. E a gente faz distribuição de mudas de árvore, né? Hoje a gente tem IP rosa, IP amarelo, INGÁ. Mas está sempre, tem uma rotatividade. Cada vez pode ter uma diferente. E seria muito bom quem quiser vem conhecermos. Vem ter. Pessoal, Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanhou até esse final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, deixa o comentário daquilo que você achou. Forte abraço, amigo Anderson. Obrigado, Taline. Valeu! Tchau, tchau.